Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E eu sou José Salib Neto. Nós somos autores do livro O que as escolas de negócio não ensinam. Não ensinam. E para essa obra, para complementar seu processo de aprendizado, ao final de cada capítulo, você vai ter um QR Code. Nesse QR Code você vai acessar um vídeo. Um vídeo que nós produzimos com protagonistas do mundo empresarial brasileiro, cada um deles relacionado a um capítulo. Esse que nós gravamos agora é um talk show com José Salib Neto. Você é nosso convidado. Exatamente. Eu mesmo que tive a honra, o privilégio, a bênção de ter convivido durante tantos anos com três pessoas espetaculares e muito diferentes umas das outras. O Peter Drucker, que é o grande mestre da administração de empresas, o pai da gestão moderna. O Jorge Paulo Lema, o maior empresário brasileiro, um dos maiores do mundo, sócio do Warren Buffett. E o Edson Bueno, que foi o maior empresário da área de saúde do mundo inteiro. Então, a gente teve essa sorte. Por isso que eu digo, o Edson falava assim, você quer ser águia, não anda com patos. Esse talk show é sobre esse capítulo que o Salib é o protagonista, que é o Liderança, sonhando com parafuso a mais. E, Salib, eu vou dar um toque para quem vai assistir. O que mais me chamou atenção foi um tripézinho que você colocou. Se liga aí nas três coisas que o Salib mais aprendeu com o Drucker, com o Jorge Paulo Lema e com o Edson Godoy. Eu diria que é o tripé do conhecimento do Salib. Eu não vou contar qual é aqui. Você assiste o vídeo que você vai curtir. Com certeza. Está tudo lá. Olá, seja bem-vindo a mais um talk show da obra O que as escolas de negócios não ensinam. Esse talk show é para lá de especial porque nós temos aqui nessa, Salib, você em dois papéis. De autor, de entrevistado, não é isso? É, exatamente. Esse capítulo que nós escrevemos aí tem a ver com uma vivência particular minha, com três pessoas fora da curva, ou com parafuso a mais. Com parafuso a mais. O Peter Drucker, o Jorge Paulo Lema e o Edson de Godoy Bueno, os quais eu tive a bênção, eu diria, de ter tido uma convivência bastante próxima durante toda a minha vida profissional. Exatamente isso. Esse talk show se refere a esse capítulo dos Liderança, sonhando com parafuso a mais. Vamos começar com essa história do parafuso a mais, né, Salib? O que é essa história do parafuso a mais? Ah, Sandro, você tem as pessoas que são abaixo da curva, você tem pessoas que estão na curva, tem pessoas que são acima da curva, tem pessoas que têm um parafuso a mais. Um parafuso a mais. Eles têm uma capacidade de produção de qualquer coisa, que é um negócio assim, que chega assim, assustador, né? Claro. Você pega, por exemplo, o Peter Drucker, você viu a obra dele, ele morreu faz, fazia aí, 12, 13 anos, em 2005, 13 anos. Ele morreu há 13 anos e o trabalho dele continua mais vivo do que nunca, né? Tem um evento na Europa chamado Joker Forum, né? Visto por gente no mundo inteiro, o pensamento dele é sempre referido. Aí você tem o Edson Buendo também, que começou a vida como no interior, né? Na roça, na verdade, né? Ele era filho de empregada doméstica com o chofer de caminhão, né? Se você vê, a probabilidade de qualquer sucesso dele era quase nenhuma. E o próprio Jorge Paulo Lema, né? Que conseguiu virar um dos maiores empresários do mundo aqui do Brasil, né? Vindo do Brasil, porque geralmente essa turma toda vem do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, né? E o Jorge conseguiu fazer tudo isso vindo daqui do Brasil, né? Exportando o Brasil para o mundo em gestão, né? É um modelo único, né? Exatamente. Hoje você tem centenas de líderes formados aqui pelo grupo da Ambev, né? Que é a Ambev, agora, mundial. E mais todas as outras empresas, mas uma escola muito forte, né? Então, realmente, o convívio com eles foi um aprendizado, né? Muito grande. Vamos, então, nessa linha. Salib, eu adoro as histórias, não é de hoje, né? Que eu tenho o privilégio de ouvir as histórias do Salib. Como você conheceu essas grandes figuras? Vamos começar com o Drucker. Exatamente. Bom, através da HSM, né? O nosso sonho sempre foi trazer o Peter Drucker, né? E, na verdade, nós começamos a empresa muito jovens, né? E quando nós começamos, o Peter Drucker já era muito velho, né? E chegou um tempo, a esposa dele, a Doris, ficou doente, ele não viajava mais, ficou cuidando dela. Depois ela começou a melhorar, né? Mas ele não queria vir para o Brasil de jeito nenhum. Eu ia atrás dele, mandava, inclusive eu tenho uma coleção de... Ele tinha um... Naquela época, correio, né? Então ele fazia questão de dar um não a todo mundo. O Peter Drucker agradece gentilmente o convite, mas não poderá vir, né? É mesmo? É, então ele tinha que imprimir e já mandava, né? Ele mandava por correio uma cartinha. Exatamente. E assinava por todo mundo, né? Ele sempre teve muita consideração pelo ser humano, né? E aí eu fui, né? Eu tinha, na época, 30 anos, né? Eu falei, bom, tudo bem, você não quer vir, mas eu posso conhecê-lo, né? E aí eu fui conhecê-lo lá em Claremont, onde ele morava, na Califórnia, né? E ele foi me pegar no hotel, né? Eu achei muito gentil da parte dele de me pegar no hotel. Nós fomos para a casa dele, na hora que nós sentamos, ele falou, quando é a data do evento? Eu falei, mas que evento? Ele falou, não é do hotel, você não me convidou? Eu falei, eu levei um susto, né? Eu não consegui nem falar, né? Eu falei, meu Deus, estou aqui na frente do Peter Drucker, né? O que eu falo agora? Eu liguei. Por que você acha que ele aceitou o seu convite? Porque ele é muito difícil aceitar convite, não do Brasil, do mundo todo. Por que você acha que você acha que ele aceitou o seu convite? Eu acho que tem um pouco a ver, né? Logicamente, você pega um cara como o Peter Drucker, ele tinha relacionamentos com muitos CEOs do mundo inteiro, um cara altamente requisitado por presidente de empresa, todo mundo queria estar perto, né? Mas ele tinha um viés muito grande porque ele gostava de entender o todo, né? Então, se você ver bem, ele gastava metade do trabalho dele com as ONGs, que são sem fins lucrativos, né? Como o Clube das Escoteiras, a Cruz Vermelha, religiões, igrejas, né? E ele gostava muito de empreendedores também. São empreendedores que começavam empresas do nada, né? De lugares complicados como o nosso, né? E eu percebi que ele começou a se interessar por mim, né? Que no começo eu não entendia, né? O que ele está fazendo com um cara com 30 anos de idade que ele realmente não tinha muito a oferecer para ele, né? Então, você quer dizer, até você como empreendedor, inclusive. Exatamente. Logicamente, eu fiz um trabalho muito bom antes, né? Eu pedi para todos os palestrantes da HCM escreveram uma carta e ele recebeu 11 cartas elogiando a HCM e me elogiando, né? Então, foi uma maneira de persuadi-lo, né? Um deles foi o John Kenneth Galbraith, que foi um grande economista, um dos maiores da história do século, né? Do século, do mundo da economia. E escreveu uma carta dizendo que ele tinha que vir. Aí o Peter York se interessou pela HCM e por mim, né? E nasceu aí uma amizade muito grande, né? Então, foi aí que ele veio. A esposa dele tinha melhorado a saúde, né? E ele só viajava com a Doris e ele veio para o Brasil. E aí eu tive a oportunidade de viajar com ele para o Paraguai, né? As missões jesuítas, né? Porque, no fundo, ele era um historiador. Ele se considera um velho jornalista, né? Ele nunca se considerou um grande guru. Inclusive, ele falava que a palavra guru era charlatão, né? Ele detestava que chamasse ele de guru, né? Aí começou uma amizade. Ele se interessou por toda a minha carreira. Eu também fui muito bom de contato, de ir lá, né? De apresentar para ele tudo isso, né? É, de ir pessoalmente. E quando ele quis viajar, eu aproveitei a oportunidade para viajar com ele. Você viajou quantos dias com o Peter Dureu? Aí eu fiquei no Paraguai quase uma semana, né? Com o Peter Dureu? É, do meu lado. Eu dirigindo um Santana naquela época, né? E fiquei com ele do meu lado e com ela atrás. E esponja, né, Sarigão? Exatamente. Aí eu percebi, né? Que eu começava a melhorar no sentido que eu andava com gente assim, né? Então, na verdade, eu procurava mais entender a própria pessoa, Sandro. Como é que eles vinham ao mundo? Como é que eles se relacionavam? Quem eram os amigos, né? Como é que eles absorviam o conhecimento? Do que realmente nas teorias, né? Porque as teorias você lê num livro, entendeu? Então eu não ficava perguntando para ele. Eu sabia que se eu ficasse perguntando de teoria de gestão, ele não iria se interessar muito por mim. Então a gente conversava dessas coisas, né? Foi bem legal. Salib, eu me recordo que quando nós nos conhecemos já há um bom tempo atrás, o Peter Drucker ainda era vivo, né? E você tinha como padrão uma vez por ano sempre fazer uma visita. Sim, pessoal, né? As pessoas subestimam as visitas pessoais, né? Ainda mais nesse mundo conectado, né? Eu acho que a visita pessoal, né? Carne e osso é muito importante ainda. E ele valorizava muito isso, né? Na verdade, ele veio duas vezes para o Brasil e duas para a Argentina pela HSM, mas depois ele só trabalhava via videoconferência, porque ele ficou bem, com uma idade bem avançada, né? Ele faleceu com 95 anos e a esposa dele, a Doris, com 104 anos, né? Ela jogou tênis até o 102. Eu me recordo que você levou a esposa dele numa ocasião, já ele havia falecido, na HSM, fez uma homenagem bonita a ela. Sim, sim. Inclusive, ela foi... Ela veio me visitar aqui no Brasil, eu adoro, né? Eu fazia questão, nós mantivemos uma amizade mesmo depois da morte do Peter. Eu ajudei, inclusive, no Peter Drucker Centennial, né? Que é a comemoração dos 100 anos. Ele faria 100 anos, né? Então, através da HSM, a HSM estava em vários países naquela época, nós ajudamos a potencializar para manter o legado dele. Havia até um selo que você utilizava na programação que se referia àquele legado, né? Os pensamentos dele são produtivos. Eu digo que o Peter Drucker era muito mais do que um grande expert, né? Eu diria que ele era uma pessoa abençoada, que ele veio para o mundo, que Deus colocou ele no mundo para colocar a ordem nesse caos que é a administração de empresas. E, no fundo, é o que ele faz, né? Ele botou ordem, né? Ele não achava que a função do negócio era só ganhar dinheiro. Ele via a empresa como uma função social, né? Que as pessoas passavam mais tempo dentro dela. Então, a questão do balanço, de você... Tudo bem, sem lucro não existe empresa, né? Tanto que ele falava assim. Ele também falava isso. Sem lucro você é ruim para a sociedade. Está destruindo o valor. Mas, ao mesmo tempo, você não pode simplesmente sugar, né? Viver só pelo lucro. Você tem que desenvolver as pessoas. É um lugar que as pessoas convivem. Não é a questão... E no business, a gente sabe que muitas pessoas veem como business só ganhar dinheiro, né? Ele tinha uma visão muito mais ampla dos negócios, né? E aquilo era muito fascinante, né? Muito fascinante. Eu imagino. E ouvir as histórias. Inclusive, ele ensinou a gente, né, Sandro, para você ver o que tem para frente, você tem que olhar para trás. Não há dúvidas. Você viu no nosso livro Gestão do Amanhã, a gente escreveu sobre a quarta revolução industrial, mas nós andamos três para trás, né? A primeira, né? A primeira, a segunda e a terceira, né? E aí dá uma previsão do que pode vir pela frente, né? Não há dúvida. E só lembrando, né, que em um dos capítulos também dessa nossa obra, a gente falou que não muda no mundo onde tudo muda, né? O imutável é essencial. E lá você vai ter acesso a todo esse conhecimento do Ranker que agora, né, Salibe? Depois de 60 anos, praticamente, do início da obra dele, né? Mais de 60 anos, 70 anos, existem coisas que são muito atuais, né? Completamente. Ele escreveu de um jeito onde as ideias... Atemporal, né, Salibe? Atemporal. Ele não errou nenhuma previsão. As ideias dele continuam, né? Por isso que eu digo que ele era muito mais do que um expert, né? Ele era um cara abençoado que veio ao mundo para colocar a ordem no caos da administração de Bíblia. E é incrível, né? Você ter tido a oportunidade de conviver com esse... Pois é. Com essa história. Agora, ele não foi o único da história toda, né, Salibe? Esse capítulo tem muito... Muita relação com essas relações do Salibe. Pela ordem, nós vamos para o Jorge Paulo Leman, né? Uhum. Exatamente. Mesma pergunta. Como foi... Como você trombou com o Jorge Paulo Leman, Salibe? Bom, através do tênis, né? Do tênis. Eu fui tênista a vida inteira, né? Meu sonho era ser jogador de tênis profissional. E eu, na verdade, me arrebentei todo, né? Por isso que eu estou aqui. Senão eu teria sido... Continuava jogando tênis. Pois é. Mas se o mundo do tênis perdeu um possível astro, o mundo da gestão ganhou uma estrela, né? Falei, pelo menos, né? Compensou e muito. Pois é. Sempre esforçado, né? Mas através do tênis mesmo, né? O Jorge Paulo sempre jogou tênis. Jogou tênis de alto nível. Jogou por Harvard, né? Ele jogou Copa dele. Ele é a única pessoa que jogou aqui no Brasil que jogou Copa deles por dois países. Ele jogou Copa deles pelo Brasil e pela Suíça, né? Então o tênis sempre teve presente na vida dele. Logicamente, ele virou empreendedor logo cedo, né? Depois da faculdade. Ele quebrou no começo, né? E através do tênis a gente se conectou, né? Principalmente após eu ter parado. Porque ele trabalhava aqui em São Paulo. Ele mudou o banco garantia da sede do Rio para São Paulo. E a HCM estava começando e a gente conversava bastante. Jogava duas, três vezes por semana. Ficamos bastante próximos, né? E eu comecei a ver, a entender a carreira dele, né? Ver a maneira diferenciada como ele viu o mundo dos negócios, né? De novo aquela sua dica preciosa que você deu agora com o Drucker. Não é as teses, é o modelo de pensamento dele, né? Exatamente. Então eu via muito, né? Na questão dele, da questão da meritocracia logo no começo, né? A questão de você... O que eu mais gosto do Jorge Paulo, além de muitos outros, comparado com muitos outros gestores, é que ele divide tudo, né? Ele, primeiro, ele potencializa o ser humano, né? Ele escolhe os melhores sempre, né? E lá ele é implacável, lá não tem lugar para gente mais ou menos. E ao mesmo tempo ele dá oportunidade para essa turma para se desenvolver e ganhar junto, né? Então não é ao contrário de muitos gestores que têm muito sucesso que ganham para ele, né? Para ele e para a família, né? O Jorge Paulo, não. Se você ver o número de milionários que ele fez, é uma coisa impressionante, né? Continua fazendo. Faz, sei lá, mil, dois mil, né? Então ele gera riqueza. Ele é um gerador de riqueza, um distribuidor. Um management muito apertado, né? Muito focado, tanto que ele está agora, né? Ele veio a público dizer que o modelo dele ficou mais ultrapassado. Está se reinventando em uma fase delicada, né? Aquela cultura de meritocracia, ao extremo. E aquela cultura de eficiência já hoje já tem uma certa dificuldade para viver num mundo voltado para a inovação. Mas ele está fazendo as mudanças, eu não duvido, né? Então eu acompanhei a carreira, né? O crescimento dele, a saída dele do mercado financeiro, porque ele sentia que já tinha chegado no máximo. então ele, numa tarde, ele simplesmente saiu do escritório, ele foi para a Brahma e comprou a Brahma por 50 milhões. Ele voltou, ele entrou no banco dele e falou, pessoal, acabei de comprar a Brahma, né? Isso aí virou um dos maiores grupos do mundo, né? Essa atitude dele. E eu perguntei ao Jorge por que foi a Brahma? Ele falou, Salim, o Brasil é um país quente e a cerveja é fria. As pessoas, todo mundo gosta de tomar cerveja, né? É um país quente, muito simples. Se você vier a raça... É, exatamente. A melhor coisa é que o business de sorvete não der certo. Então o modelo dele foi incrível. Agora, quando ele comprou a Brahma ele viu questões de ineficiências, ele trouxe o Falcone para dentro, ele trouxe gente que conhecia o mercado, né? Então ele foi muito esperto de saber. Ele sabe o que ele sabe e sabe o que ele não sabe, né? Salim, uma coisa que me sempre chamou a atenção no seu relacionamento com o Lehman é que o prestígio que ele sempre concedeu a você sempre foi raro. As primeiras entrevistas que o Lehman deu sozinho foram para você. Sim. Foram duas? Duas. Foram? São duas. Para a HSM Management. E você foi o protagonista disso. no nosso livro Gestão do Amanhã ele nos concedeu um endosso. Ele nunca concedeu um endosso para nenhum livro, né? Ao que você reputa essa reciprocidade de alguém que é naturalmente tão procurado, tão assediado por tanta gente nesse mundo corporativo, empresarial, enfim? Sim. Sabe que o Jorge Paulo é um cara bem fechado, né? Não é de falar muito, né? Mas eu acho que ele sempre admirou o meu esforço para melhorar principalmente a gestão do Brasil. o Jorge tem um pensamento, né? De novo, todos esses grandes caras eles têm um pensamento a mais do que ganhar dinheiro, né? E você vê as iniciativas dele são incríveis, né? A Fundação Estudar, Ensino Público, ele está, sabe, principalmente na área da educação, ele sempre está pensando, não está pensando só em... Ele está pensando no Brasil, ele gosta muito do Brasil, tanto que ele passa muito tempo os filhos dele moram no Brasil, todos moram no Brasil, e poderiam morar na Suíça, em tudo quanto é lugar, né? Então, eu acho que a seriedade com que eu sempre tratei a HCM, né? Respeito nesse sentido, né? As pessoas com quem eu andei, né? Eu apresentei vários gurus para ele, Peter Drucker e tantos outros, né? Jim Collins. É, exatamente, tanto que ele começou a trabalhar com o Jim Collins, né? Então, eu acho que foi a seriedade com que a gente, cara, assim, não é de fazer grandes elogios, mas eu lembro que ele falou assim, olha, eu admiro você pelo esforço de tentar mudar a nossa gestão aqui no Brasil. Isso, no caso do Jorge Paulo, é um elogio brutal, né? É um cara muito fechado, é um seu jeito. Exatamente, né? Respeitável. Nenhum deles era, né? Não era grande fazer grandes elogios. Agora, tinha um que já era de fazer grandes elogios, né? Vindo mais para o... Mais contemporâneo, foi o seu relacionamento mais recente, apesar de não ser há pouco tempo, foi com o Edson Bueno, Edson Godoy Bueno, né? Sim, o cara que começou a vida como... na roça, né? Carregando o saco de milho, né? E, realmente, são três pessoas diferentes, mas que eles compartilham de muitos dos valores, né? Por isso que a gente escreveu esse capítulo, porque você tem diferentes maneiras de chegar ao sucesso, né? Não é uma só, né? Você tem caras mais conservadores, mais quietos, depois você tem o Edson, que era um encantador de pessoas. O sedutor, né? O sedutor, inspirava as pessoas, ele motivava, e tal, e você tem o perfil mais do Jorge Paulo e do Edson e do Peter Dwork, que são caras mais quietos, né? Como você conheceu o Edson, foi na HSM, né? Logo no começo da HSM, a gente sentiu que todos aqueles grandes gurus não vinham para o Brasil, né? Então, a gente teve um esforço muito grande de trazê-los. E a gente viu uma pequena empresa na época, chamada Avil, onde tinham lá 20, 30 pessoas, o número de participantes da Mil era infinitamente maior do que qualquer outra empresa, né? Uma empresa pequena ainda, né? Eu falei, mas eu quero conhecer o presidente, né? Quem é o louco que está trazendo tanta gente aqui para o evento? Investimento alto. Todos os eventos. Então, aí eu me aproximei do Edson, vi que ele era um médico de formação, o Edson era cirurgião, né? De formação. E vi que ele tinha absolutamente certeza que o sucesso dele estaria, viria através do conhecimento de gestão, né? Ele já sabia isso, Saliba? Sabia, desde o começo, né? Então, a obsessão, logicamente, o médico tem uma vocação, assim, para o aprendizado, para a renovação, porque a medicina fica velha muito rápido, né? Mas ele, com o grupo dele, a maioria deles com médicos de formação, mas viraram todos administradores, eles viram em todos os eventos da HCM, né? E participavam de todos, eram ávidos. E aí a Mil começou a patrocinar também, aí a gente começou a levar os grandes gurus lá para o Rio de Janeiro, que era a sede principal naquela época, né? Na Tenente Pozzolo. E aí a gente aproveitava, quando o guru ia lá no Rio de Janeiro, o Edson fazia todo um receptivo bacana para encantar os gurus, né? Ele valorizava, né? É, levava os gurus para Angra, passeio de barco, para tudo quanto é coisa, né? E aí eu vi que o Edson era um grande encantador de pessoas, encantador de clientes, encantador de executivos da empresa dele. Eu não conheço uma pessoa que brigou com o Edson até hoje, né? Que fala mal do Edson. O Edson teve uma capacidade de encantar, né? E de... Sempre falava assim, de ver problema de uma maneira. Eu sempre fui um cara um pouquinho mais estressado, né, Santos? Você sabe disso. E ele falava assim, ali, minimiza os problemas, minimiza, né? Nada pode tirar o sono, entendeu? Então, ele me ensinou muita coisa. Ele chegou assim, na questão de conflitos, né? Jogue flores sempre, né? Jogue flores sempre. Então, ele era um grande conciliador, mas ao mesmo tempo um excelente negociador, né? Tanto que no final do dia tudo ia para o lado dele, né? Você vê, ele não só... O negócio ficou gigantesco. É, não só o Império da Mil, que ele vendeu por bilhões, né? Mas ele também construiu o DASA, né? Ele comprou um pequeno laboratório que foi o Sérgio Fran, que na época estava quase quebrando. E com esse laboratório, ele soube catapultar e fazer um Império, né? Talvez o maior grupo, hoje, médico de laboratorial aqui no Brasil, né? Hospitais também, né? Quer dizer, um empreendedor em tanto, né? Você sabe que ele começou a vida dele fazendo um estágio, né? Numa clínica em Duque de Caxias, no Morro, né? E era uma clínica muito simplesinha, né? Que atendia muitos pobres. E era uma clínica que as mulheres grávidas iam ter. Só que elas tinham que subir uma montanha enorme para ter o seu filho lá em cima, né? Imagina aquelas grávidas subindo uma grande montanha. E no final, a clínica quebrou, os donos lá não tinham dinheiro para pagar o Edson, deram a clínica para ele. E começou assim. Assim começou o Império de bilhões de dólares, de reais, né? Um dos maiores negócios de saúde do Brasil. Ele é um dos caras que teve mais sucesso na área de saúde no mundo inteiro, não só no Brasil. Ele virou o maior acionista individual da UnitedHealth. Que é a maior empresa de saúde do mundo. Exatamente. É uma empresa com um faturamento de quase 200 bilhões de dólares, né? Salib, vamos lá. O que você mais aprendeu com cada um deles? Vamos enunciar só um ponto que lhe chama a atenção, começando pelo Drucker. A curiosidade, né? Putz, que presente, cara. A curiosidade. A curiosidade, né? O Peter Drucker tinha uma curiosidade sem fins. Você estava com o Peter Drucker, ele só perguntava, 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 ele perguntava sem parar, né? É mesmo. Então, a curiosidade, não só, a curiosidade até o fim da vida dele, né? E que humildade, né? 95 anos. Que humildade, ele com 95 anos, cheio de sabedoria, reconhecido como o principal pensador do mundo da administração moderna, perguntando. É, inclusive eu perguntava, né? Como ele era um grande expert em gestão, né? É. E eu sempre, Peter, como é que vai ser o futuro? E ele respondia, diferente. Vai ser diferente, a única coisa que eu posso dizer. E tem mais, você quer prever o futuro? Invente o futuro, cria o futuro, né? Então, ele sempre tinha a capacidade de fazer grandes perguntas, né? Que foi inspirado aí no nosso capítulo, também, agora, no nosso livro, gestão baseada em perguntas, né? Então, foi com ele. Com o Jorge Paulo, eu aprendi sobre eficiência, né? Que não tem gordura, né? Que não tem gordura, que se você quer ter um negócio, você tem que tratar aquele negócio, e não como uma coisa, um clube, né? Perfeito, perfeito, você tem que ir direto no business, você tem que trabalhar com os melhores, e você tem que dar oportunidade para esses melhores se desenvolverem e ganhar junto com você, né? Porque você não tem só seguidores, você tem empresários dentro. Então, ele conseguiu formar dezenas e dezenas de empreendedores dentro do negócio dele. O famoso intraempreendedorismo, né? Sem dúvida essa linha. Que faz uma diferença muito grande no negócio, né? o Jorge Paulo admirava por isso. Com o Edson, o poder no encantamento, né? O poder no encantamento de tratar bem as pessoas, de tratar bem os de dentro, tratar bem os de fora, tratar bem os médicos, tratar bem todo mundo. Capacidade de relacionamento dele, né? Capacidade de querer construir alguma coisa grande, né? Ao mesmo tempo, sem prejudicar ninguém, né? Então, assim, O que composto, hein? É, realmente me ajudou muito na verdade, não só como eu vejo os negócios, mas me ajudou no meu caráter também, né, Sandro? Porque a gente começou a empresa muito jovem, né? Na raça. 26 anos, né? O Brasil com 5.500% de inflação ao ano, sem dinheiro, né? Então, a hora que eu vi que eu podia aprender muito com essa turma, eu vi que você pode aprender muito com essas pessoas e que isso vai além das escolas de negócios, que é o tema do nosso livro, né? As escolas de negócios dão um framework, mas o que se aprende mesmo são com pessoas que realizam, né, Sandro? E é muito curioso, né? Porque se a gente for analisar toda essa trajetória, né, todo esse contexto que você traz, né, Salib? A gente não pode esquecer que o Salib interagiu com os principais pensadores do mundo da gestão do século XX e XXI, mas sobretudo do século XX, né, Salib? E interagindo com todos eles, quer dizer, você pensa só três como as referências são importantes, né? E que são referências que foram modelando a sua vida, né? Exatamente. Como empreendedor, como pessoa, como estudioso, como pesquisador, como tudo, né? Sim, me deram um framework para enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Sobre pontos de vistas diferentes. Você pega um cara com o Jorge Paulo, um cara mais reservado, não era muito de ficar encantando ninguém, mas era muito de direto ao ponto, o Edson por outro lado, então você tem outro lado. o Peter Drucker com as perguntas, com a curiosidade de você enxergar o todo e não simplesmente o business, né? Enxergar os teus clientes, os teus não-clientes, enxergar a demografia, né? Ele chegava assim, ele falava assim, it's the demographics. Enquanto todos os economistas pensam em economia, ele pensava na mudança da demografia, né? Da mudança de costumes, do tipo de pessoa, comportamentos, né? Então ele tinha uma maneira mais ampla de ver o mundo. E assim que ele te leva, né, Sandro? Espetáculo. Eu diria que essa história, Salib, é muito do repertório do nosso livro, né, Salib? Se você pensar, é justamente essa experiência que a gente consubstancia no livro, né? Exatamente. São esses insights, são essas interações ao longo dessa trajetória maravilhosa. É, a gente tem essa... Muitas pessoas têm a mania de achar que os negócios você só aprende na escola, né? E a gente vai além, né, Sandro? Sem dúvidas. Você sabe que a escola é boa, é importante. Fundamental. Mas você tem que combinar o que você aprende dentro e você aprende fora. E o que você aprende fora é o tema do nosso livro, que as pessoas... Exatamente. Salib, puxa, como sempre, eu interajo com o Salib há mais de 20 anos, né, Salib? Acho que vamos lá, há mais de 20 anos. E é sempre um aprendizado estar com você, desde uma conversa, comendo uma pizza, até uma entrevista como essa. O Salib é... Nossa, é uma fonte de aprendizado inesgotável. Espero que você tenha tido a mesma experiência que eu. Não precisa nem ter ela plena. Se você teve um pouco da minha experiência, certamente, esse nosso conteúdo vale muito para você. Beleza, Salibão? Beleza, Sandrão? Sempre um prazer estar aqui com você, cara. E acompanha os outros vídeos, é um conjunto de 10 vídeos com 10 protagonistas do mundo da gestão brasileira, cada um deles relacionado a um dos capítulos do nosso livro, da nossa obra. Ok? Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado.